Acontecendo aqui no recanto Xande da Neném, na região de Pião, aqui no município de Lagoa Formosa, mais uma folia de reis da família Marques, uma tradição que já acontece há mais de 30 anos. Estamos com o João Alexandre, é um dos festeiros, que vai falar sobre essa tradição das folias de reis aqui na região do Alto Paranaíba e dessa tradição da família dele, que está aí sempre realizando há mais de 30 anos, há aproximadamente 30 anos, essas folias aqui. João. Pois é, Vandelen, essa é uma tradição antiga da família Marques, aqui no Lagoa Formosa e de muitas outras famílias também, e a gente fica muito satisfeito de poder estar participando e fazendo uma festa com tanta tradição e grandeza, que é essa da família Marques. É uma festa antiga, hoje em dia essa cultura nossa já ficou um pouco para trás, mas a intenção nossa mesmo é realmente trazer para junto e ir passando para as novas gerações. João, conta um pouco para a gente sobre essa preparação para a realização das folias. Folia começou, os eventos aqui começaram ontem, dia 18, hoje dia 19, sexta-feira, amanhã continua, amanhã é o final da folia, acontece aí a reza do terço, também tem a apresentação da folia de reis, mas conta para a gente que a preparação ela vem antes, ela começa há um bom tempo. Quanto tempo vocês estão preparando aí realmente para acontecer essa folia? Olha, nós particularmente desde quando nós recebemos a coroa que se passaram para a gente, a gente já começou os pensamentos, organizando, reservando várias coisas que têm que ser reservadas, com antecedência até por causa da demanda nessa época. Então é uma preparação, eu costumo falar que desde quando eu peguei, nós já estamos trabalhando nessa festa que está acontecendo agora. E a gente conta com a colaboração de todo mundo, aqui na Lagoa Formosa o povo é muito hospitaleiro e ajuda bastante. Então hoje em dia se fazer uma festa se tornou fácil pela ajuda que o povo dá para a gente. Todo mundo empenhado, trabalhando, ajudando financeiramente, ajudando de várias outras formas. Então eu costumo falar que hoje em dia a festa de reis é uma graça mesmo para a gente fazer. Além disso, são muitas pessoas que trabalham, são todos voluntários, a maioria das pessoas. E assim, porque é muita gente, muito, muito empenho. A gente foi ali ainda na cozinha onde está a dona Ilma Marques, que é só dia, né? O pessoal ali trabalhando, o almoço sendo servido, né? A gente pode mostrar aqui, tanto de gente que tem aqui almoçando. Daqui a pouco, logo mais, tem show. Hoje quem canta aqui? Então hoje vai ter a quadrilha, vai ter uma apresentação da quadrilha. Ontem teve um show com o Juninho da Sanfona, mas o Orlando Neto. Amanhã, após o terço e a folia, vai ter um show com o João Tavares e o Léo. Aí o pessoal pode aproveitar também para dançar um forró? Amanhã, o terço marcado para quatro horas da tarde. A partir dessa movimentação, a folia canta, passa a coroa, serve o jantar e a festa continua. Que bom! E aí já sabe quem serão os próximos festeiros? Olha, eu, mas a minha rainha no caso, a Adriana, nós ainda não decidimos. Porque é uma fase que os dois festeiros têm que decidir juntos. Porque é tipo assim, um casal que vai trabalhar em prol da festa, né? Mas assim, a gente já tem alguns pensando em alguém, mas vamos decidir de outra manhã, a gente sim. Obrigado, João. Vou mostrar aqui um pouquinho, João, daqui a pouco vou pegar uns dados com você. Mostrar aqui um pouco as pessoas almoçando. Aproveitando aí esse momento de descontração para poder almoçar daqui a uma mesa bastante farta. O pessoal pode ver muita gente chegando, vindo de Lagoa Formosa. Também aqui das fazendas, aqui próximas, aqui ao recanto do Xantaneném. E esse evento é muito tradicional, funis de reis, aqui na região do Alto Paranaíbe, especialmente aqui no município de Lagoa Formosa. Aqui, onde que vai acontecer, onde que acontecem os shows, onde vai acontecer a quadrilha, nesta sexta-feira, dia 19. E o pessoal é esperado aqui para poder conferir mais nessa tradição que são as funis de reis.